. 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 Não é muito claro, isso é assim, não é assim. É coisa que a gente olha, se a gente vê que é isso. Então, a gente está aqui nessa noite, eu estive pensando muito a respeito do povo ali, sabe, no deserto ali, caminhando ali, a gente vê como que o povo foi mantido. A Bíblia fala que durante o dia, sol quente, Deus colocava uma nuvem para refrescar. Durante a noite, a frio, eu colocava uma amarela de fogo para aquecer. Durante o dia, a noite, o Senhor estava com fome, eu tomava banal no céu e ele sentava fogo. E quando entrava no centro, eu tocava uma ideia, tocava os cajados na rocha, e saía água. Aí ele tentou um poe no meu espada. Irmão, talvez a gente está aqui nessa noite, a gente está no meio da terra. Talvez, até amanhã, pode surgir um problema externo para a vida. Você vai ter a oportunidade de se dizer não, e continua. Continua porque eu tive tudo que eu perdi a vida. Na outra escola, a prova que tinha que tirar 21, tirei 11. Né? Irmão, mas nessa escola, a gente tem que tirar para o meu Deus. No outro dia, deixa eu fazer de novo, tinha que tirar 21 e 22, que não jogou. A morte de 37 pessoas, só um que passou. No dia que fazia a prova, ela não passou, e eu estou aqui, você não tem nada. É, irmão? Talvez você tenha andado aí, meio assim, você termina, você imagina hoje, os irmãos que terminassem, o que aí, irmão? Que passou? Eu falasse, não me passei. Mas eu tive aqui, os irmãos coetólogos, falei, eu vou falar que eu passei. Eu tive tudo, sabe por quê? Porque ele disse assim, daqui para frente, se tiver algum, em qualquer área, você não passei. Ele disse assim, não, um beijo, não pode passar. Eu falei, não é tal, eu ninho de cabeça. Eu terminei, fez duas semanas, junto ao ano, para fazer a prova, porque ela estava tentando de tudo o mesmo. E Deus me deu a história, que foi lá, eu tinha tudo, eu estava assistindo. Eu já disse, não é isso? Foi enormemente que a sua bênção vai chegar ainda bem. Eu disse, eu disse, talvez tem problemas da minha família, do seu trabalho, da sua saúde, isso. . E eu, eu estou atrapalhando, eu estou morando. Mas eu estou morando. Eu morrei, eu estou morando, eu estou morando. eu me deixei do livro, eu não me deixei do livro. . Obrigado.